Vaquerame, no vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a fazer esse detalhe aqui no cabreço de 7 nós Teve um vídeo aí que eu fiz ensinando a fazer o cabreço, né? Só o cabreço simples, nesse modelo aqui, ó, que era só o cabrestim Aqui tem um cabrestim simples E hoje a gente vai dar a vida no cabreço, deixando mais arrumadinho, mais reforçado Que fazendo esses detalhes de corda E, Vaquerame, muita gente falou comigo assim Ah, Ju, mas pelo vídeo que você fez, você só fez querendo vender os seus Ninguém entende Mas é quem acha que é fácil, pra mim aprender a fazer um cabreço desse aqui Eu virei, foi muita noite, errando e acertando, errando e acertando Até conseguir fazer hoje Quando eu fiz o vídeo, acho que muita pessoa tentou fazer e não conseguiu Não conseguiu fazer o cabreço de 7 nós E ficou falando que eu fiz o vídeo somente pra vender os meus cabreços Mostrar que é difícil a pessoa comprar os meus cabreços Também, se você achou difícil, não quer fazer, não quer quebrar a cabeça Você já compra pronto no site lá, né, que tá baratinho Tá um preço muito bom mesmo Se quiser comprar no site da Chopin, vai tá aqui no comentário E uma coisa, eu não fiz jogar a corda assim e peguei um pronto, não Isso aqui é fazer um tempo pra vocês não aprenderem Mas, graças a Deus, tem muita gente aí que é esperta Que olha e olha e olha o vídeo Se quer aprender, corre atrás, tem persistência Muita gente me mandou mensagem no Instagram nesses últimos dias Falando que conseguiu fazer esse nó Somente assistindo o meu vídeo Que tinha visto outros vídeos e não conseguiu Só pelo meu vídeo que conseguiu fazer Isso eu fico muito feliz Que a pessoa teve persistência Não é que você vai assistir o vídeo que já vai aprender, não Essa pessoa com certeza olhou o vídeo várias vezes pra aprender a fazer E lembrando, a dica que eu sempre dou Cabretinho tem que tá batendo, ó Nó com nó Quem me ensinou, me passou essa dica E eu sempre passo ela também As medidas sempre certinhas Tudo certinho Mas se você quiser aprender e não viu esse vídeo Volta no vídeo anterior e procura lá Onde que eu ensinei a fazer o cabreço de 7 nós Que hoje a gente vai aprender Só esses detalhezinhos aqui, ó Que esse detalhezinho também é muito importante Pra reforçar o cabreço Que aqui a corda fica roçando aqui direto Aí se fosse uma cordinha dessa Pode ser que um dia chegue a estragar mais rápido, né Onde que as cordinhas passam Tem que tá mais reforçado E também traz uma beleza a mais pro cabreço Aí na maioria dos meus cabreços A não ser que a pessoa queira outro milímetro de corda Eu uso essa aqui, ó Que é uma corda de polietileno Aí na maioria dos meus cabreços Eu gosto de usar essa corda aqui, ó Que é uma cordinha 4 milímetros Ela é trançadinha, bem firme Mas mesmo assim eu ainda dou uma queimada nela Dou uns ajustes nela Pra ficar bem lisinha Bem bonita, resistente E também, tipo assim Eu posso usar um menor Tipo assim, um milímetro menor Ou maior Dependendo se a pessoa quiser Só que tipo assim Se aumentar o milímetro aqui Ou vai sobrar a corda Ou vai ter que aumentar a corda Na medida que eu vou passar pra vocês Essa aqui, Vakina É a da focinheira É a que mais usa a corda Vai usar aqui 3 metros de corda Aqui nesse montinho aqui Ela tem 3 metros Que é só pra focinheira E uma dica que eu gosto demais Que eu faço cabreço Em qualquer lugar que eu for Se eu estiver numa festa Em qualquer lugar Eu faço cabreço Sem utilizar muita coisa Tipo assim Tem gente que leva régua Fita, esses também Eu não levo Simplesmente a medida aqui, ó Que eu aprendi também no curso Que aqui tem exatamente 1 metro Varia de alguma pessoa Pra outra pessoa Mas comigo dá certinho Eu já medi Dá 1 metro certinho Aqui, ó Então tem 3 metros aqui Ó, então Tem 3 metros aqui Que é da focinheira Que é dessa parte aqui Que é a maior Nessa aqui Que é a parte Que vai passar a guia Vai passar a corda Pra você puxar o cavalo Eu uso 1 metro nela Se ele ficar assim mais curto Porque tem hora Que isso aqui é a medida também É de como você fazer o cabreço Se você tem uns dedos Mais grosso Uns dedinhos mais finos Vai dar diferença Então você tem que fazer Cortar Corta a primeira Que você for fazer maior 1 metro e meio Mais ou menos Aí você vai ter noção De quanto que vai sobrar E vamos usar também Nessa parte aqui Que é a parte que mais usa Que toda hora Você vai passando Essa cordinha aqui Pra amarrar Aí acaba que Desgasta um tiquinho Essa parte Demora muito Mas como um cabreço Desse aqui não acaba Ele pode desbotar Pode fazer tudo com o tempo Mas ele não acaba Então é bom Reforçar essa parte aqui E aqui eu uso Um metro Um metro e meio também Eu vou cortar aqui Aí em vez de vir Só com a tesoura Se você cortar aqui Eu vou queimar primeiro Porque quando você queima Você evita estragar A corda também E nessa parte aqui Vai querer mandar Trabalhar bem Principalmente essa Que vai na regulagem Porque vocês vão entender Aí rapidinho Eu vou mostrar pra vocês E vaquera minha Antes de continuar aqui Explicando vocês Como é que faz o detalhe Do cabreço Quero dar uma dica Pra vocês Pra vocês ficarem estilosos Ficar na moda Que é comprando Os nossos bonés Vaquera Agora a gente tem Ficou bem um tempo Sem ter Sem fazer pedido Mas agora chegou Chegou o modelo infantil Que vocês tanto pediam Tem vários modelinhos E já tem lá na Shopee E também no Mercado Livre Vai lá Confira Qual que vai ficar Com frete melhor Pra sua região E uma dica Vaquerama Também muito importante Quem for comprar Na Shopee Tá usando os cupons De frete grátis Que melhora bastante Pra vocês Que a gente quer Que vocês compram Mas também não quer Nada que fique Muito absurdo No valor Que o valor lá Já está Um valor abaixo Pra você estar comprando Mas Geralmente o frete Fica um pouco caro Então usa os cupons Lá Procura os cupons Lá na Shopee Vou deixar aqui também Vaquerama Duas dicas Pra vocês Uma aqui na Shopee Você pode estar Tentando usar Os cupons De frete grátis Pra estar diminuindo O frete Pra sua região E outra No Mercado Livre Você comprando Duas unidades de boné O frete Já fica grátis Então se você Não tem o dinheiro Pra comprar dois Se você não quer dois Chama um amigo seu Compra Que talvez Vai estar compensando Muito mais Do que você Comprar um só Que tem hora que o valor Do frete Pra sua região Fica mais caro Que você Tá comprando Outro boné Então já compra um Pra você andar de cavalo E um pra você sair A passeio Vai compensar Muito mais Vaquerama E pra quem é E pra quem é aqui Da região Vaquerama Compensa muito Comprar nas lojas físicas Que tem lá No Mercado Rural Tanto aqui em Brasília De Minas Quanto em Coração de Jesus E Montes Claros Então vocês podem Estar comprando lá Com eles Que já tem lá Todos os modelos Viu Aí Vaquerama Vocês podem estar Reparando também Que essa corda Não está tão bonita Que ela está Amassada aqui Mas é porque Eu desfiz A trança Que estava aqui Pra mostrar pra vocês Que eu não tinha Mais material aqui Que dava pra essa Cordinha Aí eu fui desfiz Mas na verdade Ela é assim Tá vendo Ela é bem lisinha Todos os cabelos Meus vão com A cordinha de qualidade Aí colocamos Um pano branco Aqui no fundo Pra ficar melhor De vocês visualizar Aí a gente vai Estar usando aqui No total Dessa cordinha 4 milímetros 6 metros dela Que vai ser 1 metro e meio Aqui na regulagem 1 metro e meio Aqui Essa aqui tem 1 metro Mas vocês podem Estar usando Até 1 metro e meio E na forçinha A gente vai estar Usando 3 metros Então bora dar início Aqui na focinheira Vou tirar essas cordinhas Aqui Aí vocês vão pegar Ela aqui Dividir bem no meio Aí aqui já fez Um gominho da trança Então você vai pegar Do outro lado aqui Que não tem essa parte Faz uma voltinha Passa por baixo Sempre por baixo Da focinheira Aí tem essa cordinha De cá Vocês vão pegar essa Passar por cima Dessa E essa volta Por dentro Tá vendo Voltou por dentro Puxou Aí vai sempre Agasalhando aqui Se quiser deixar um pouquinho Mais aberto Para aparecer o verde Deixa Se não Coloca mais perto Também Desse lado Tá vendo Toda vez que formar Do lado que formar Essa barriguinha aqui Aí vocês começam Do outro lado Pegou aqui Sempre invertendo os lados Fez a barriguinha aqui O buraquinho Pega Joga por cima Dessa E essa por dentro Aí vai criar Quase finalizando Aqui já Aí você vem aqui Corta ela um pouquinho Não tão rente Corta ela um pouquinho Maior aqui Não tem perigo Ele desfiar Aqui nessa hora Aqui não Aí você puxa Essa parte aqui Para cá Peguei uma água Aqui para ajudar Porque se você Colocar o dedo em cima Também queima demais Mas quem faz cabreiro Só vive com os dedos queimados Então por isso Que vocês não vêm Falar que é barato Não Porque na hora Que vocês começam a fazer Vocês aprendem Como é que é difícil Porque aqui Ele cola Sozinha Aí nem tem necessidade De costurar Aí eu gosto Deixar ele bem lisinho Aqui Aí para vocês Verem como é que muda O cabreço Dá uma vida Diferente para o cabreço E quase que não dá Nem para ver Onde que é as colinhas Não dá nem para ver direito Tem que ficar firme Segura E bonito Agora nós vamos fazer Essa parte aqui Que é a parte da regulagem Que a gente não usa Essa trança aqui Que fica muito grossurão Aqui A gente usa outro jeito Aí eu gosto Deixar as pontinhas Aqui bem fininhas Que vai facilitar Fazer o acabamento E para essa parte Aqui Você vai estar precisando Eu uso isso aqui Isso aqui Num pincel Mas você pode estar usando Aí Um chifrinho de veado É bom que ele seja Tipo assim Tem uma pontinha E vai Pode ser um palito De unha Um espetinho Que seja mais liso Para você estar usando Porque não tem como Você fazer sem estar usando A ajuda de um palito Não Aí aqui A gente vai começar assim Vai fazer A passagem para a cordinha Vocês fez aqui E vem com a cordinha Por isso que tem que estar Lisinha assim Coloca ela aqui Empurra ela Com esse palitinho Deixa só Para deixar só um tiquinho Aqui Só para Queima Eu gosto de apertar Aqui Aquela tela que solta Aí você colocou assim Sempre para o lado de dentro Porque essa parte aqui É a que vai ficar por fora Aparecendo Que é onde que faz Esse nozinho aqui E deixa sempre assim Para o lado de dentro Para ficar Esconder Aí bora começar Aí você só vai Enrolando ela aqui Ela é chata Só mesmo na hora De iniciar Mas o restante É fácil Você só vai enrolar Enrolando ela todinha Tem que ser Aí essa aqui Tem que ser bem apertada Porque senão Dá ruim no final Quando mais apertada Ele ficar aqui É melhor Ui Faz com a sua tela Soltar também Desmancha tudo Aí aqui Você vai fazer a mesma coisa Vem aqui por dentro Com cuidado Para não escapulir Esse outro E faz o lugar Para passar Por isso que eu falo Que precisa desse trenzinho Senão não tem um palito Ele só vai ruim Para esse aqui Para a hora de passar Porque esse aqui Não tem ponta E vem Aperta aqui também Para ficar bem firme Não correr risco E soltar Para quem conseguiu Fazer o cabreço Essa parte aqui É mais fácil Porque a parte mais difícil É fazer O nó diamante Do cabreço De sete nós Aí vai que o cabreço Está prontinho Todos os detalhes Pronto E tem gente Que gosta de colocar Nessa parte aqui Também do afogador Só que é mais É beleza Porque aqui Quase não vai esfregar No cavalo Não vai estar Passando corda Então se você quiser Colocar Aqui provavelmente Deve uns Três metros De corda Deve ser praticamente A mesma medida Daqui De dois metros e meio E três metros Se for colocar aqui Eu acho que já fica Bonito assim Que já fica bonito E útil E pra quem é meu cliente Lá na Shopee Que compra meus cabreços Eu sempre mando Do tamanho certinho Que eu faço Porque se eu gastei Cinco metros de corda Eu deixo essa parte aqui Comprida Que aí se você quiser Diminuir a sua casa Faz a mesma coisa Queima Corta E finaliza as pontinhas Que eu gosto de mandar Assim com as pontinhas Finalizadinhas Pra não desfazer Só que eu não corto Porque vai que você quer Usar no carralo Com a cabeça maior Com a cabeça menor Aí pode regular aqui Do jeito que você quiser Esse aqui serve De qualquer cavalo Aí esse aqui É o modelo tradicional O modelo que eu faço Pra vender Que é o mais fácil E quase todo mundo Usa esse tipo de macrame Né? Dessa trança aqui Tem esse Mas também tem esse aqui Ó Esse aqui foi uma reforma Que eu fiz Tive que desmanchar Um cabreço Que deu errado aí De uma amiga minha Pra refazer Mas esses detalhes Foi eu que fiz Essa trancinha aqui Ó Aí eu tive que refazer O cabreço pra ela Aí eu refiz Essa trancinha Esse aqui é outro modelo Totalmente diferente Com duas cores Esse aqui também Eu consigo fazê-lo Com duas cores Nesse mesmo detalhe Aqui também Fica bacana também Só que como eu não tinha Uma cor que dava certo Com o verde Aí eu fiz só numa cor Mas olha que detalhe bonito Esse detalhe também faze-lo Se você não tem essa foto Na Shopee Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Então é isso Menina aqui Então a gente tem que Com essa rede De cobrir os gastos Então por isso que a gente faz Isso aqui Pra ter uma rendinha extra Tantos vídeos Curte muito esse vídeo Manda aí pra um amigo seu Que tá com os cabreços feios Fala assim Ó, cria vergonha Assiste esse vídeo aqui Faz um cabreço Manda pra quem tem Aquele cabreço feio Pra aquele amigo seu Que rouba o cabreço seu Nas cavogadas Manda pra ele esse vídeo Então já curte aí Comenta E se inscreve no canal Valeu Até o próximo vídeo Show Tchau